Tem uma montanha aqui desse lado aqui Que tem uns bichos pra nós pegar O pé do outro lado É isso mesmo Não me engano é nesse lugar aqui Tem um fantasma pra gente pegar Todas as cavernas sempre tem fantasma Antes a gente não tinha pegado esses fantasmas Porque eu não conseguia transformar em lobo Pra vir aqui Ah mano, sério, eu vou ter que Vou ter que ficar usando o link aqui nesse lugar Pra destruir esses lugares Essas aranhas aqui tá demais Vamos lá então Qual que é o lugar aqui agora Não, aqui não é não Deve de estar lá no final Com certeza Mais um lugar aqui Eu não sei se vocês estão escutando Pessoal Mas É Os meus pais, né Eles ganharam uma calopsita E o bichinho pra não ficar sozinho Eu trouxe ele no meu quarto aqui Eu trouxe Eu trouxe Então o bichinho tá do meu lado aqui Fazendo barulho E tá fazendo barulho Ali embaixo Parece também que não tem Ah O bicho tá ali E o bichinho vai encostar em mim, né Ah, não encostou não Que bom Ô fantasma Vem aqui, vem Tomba um Tomba dois E me dá Esse seu coração Conseguimos mais uma alma de fantasma Já é a nossa quarta alma de fantasma E letra sair daqui Esse vídeo aqui vai ficar meio longo, pessoal Então eu vou cortar ele em pedaços, tá bom É bom que daí dá pra gente mandar bastante vídeo aí pro YouTube durante um tempo Só vou gravando E vamos ver onde a gente vai terminar Não quero nem ver quanto tá de tempo ali Não quero nem ver Vou ver aquela lopsita aqui E aí aquela lopsita, beleza? É bom que ela não fica sozinha Olha lá em cima da montanha ali do lado da árvore, pessoal Tá vendo que tem um negócio brilhando? Sempre quando vocês verem essas coisas brilhando de longe, ó Pode saber que tem um fantasma Olha lá, ó Falei, ó E aí, senhor fantasma? Beleza? Tudo jóia? Seja bem-vindo à live Pra quê? Inclusive, eu tô gravando esse vídeo É... Hoje, no sábado, né? Hoje tem live, pessoal Não sei se vocês vão ver isso daqui Ah, quem sabe eu já edito e já mando um vídeo hoje aqui pro canal, né? Quem sabe? Ó, como tem esses bichaiados aqui Deixa eu matar todo mundo Porque eles vão me dar dinheiro Eu sei, eu lembro Vem aqui, vem Nossa, esses bichos aqui Tá difícil matar, hein? Peraí Vamos pegar nosso Ark Fresh Ou melhor, vamos pegar nosso String, né? Ó, Stringada mata também, ó Vamos lá, rapaz Vem aqui Matamos todo mundo? Não sei não, hein? Não, ainda não Pô, esse Link é meio vesgo, né? Esse jogo, né? Opa! Matei sim, ó Isso! Sempre quando vocês verem esses montes de... Desses bichos aqui, né? Recomendo matar eles Porque eles vão dar dinheiro pra vocês Outra coisa também que dá dinheiro fácil É se vocês explodirem pedras nesse jogo aqui Também dá dinheiro fácil Beleza? Vamos pegar nossa Eguinha Pocotó Vamos, Eguinha Dodianha Vai, vai, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira Pra direita Vira, vira Vira, vira Pra esquerda E corre Porque a noite dura muito pouco tempo aqui, ó Nesses corredores não dá pra gente mudar a câmera, né? Ou muda a câmera muito pouco Opa! Tô vendo mais um silencioso de longe ali, ó Corre Já para Já sai Já vira O lobisomem aqui Vem aqui, vem Vamo, 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 vamo Vem, vem Ah, não deu pra pegar e me acertou, hein? Apertei uma vez Apertei duas vezes E eu quero seu coração Conseguimos pegar mais um Fantasma Esse nosso quinto fantasma? Sei lá Só sei que nada sei É... Onde que nós podemos pegar mais de novo? Deixa eu ver Bom, um lugarzinho que tem bastante fantasma é aqui No Lago de Hylia, né? É... Ali tem um, dois, três, quatro Eu acho que tem um, cinco ali fora E tem muitas montanhas aqui Caverna, né? Tentar, né? Um fantasma que eu lembro que tem, ó É naquele lugar ali, ó Ó, tá vendo? Tá brilhando? Só que eu tenho que voar lá em cima pra pegar ele Se não me engano aqui em cima também tem Ó, tem outro ali Mano, aqui tem muitos fantasmas Não sei se vai pegar... Dá pra pegar todos, né? Nossa, coceira no zóio Não sei se vai dar pra pegar todos Ó, tem uma montanha aqui, jovem Depois nós vem nessa montanha Primeiro Ah, isso Muito obrigado Que burro, né? Que burro dá zero pro Link É a culpa do Link Não é minha culpa, não Não é a culpa de quem tá controlando, não Não, é a culpa do Link Vamos de novo aqui, então O lobo não sobe escada, né? Tem que subir assim É bom se tivesse um lugarzinho pra gente pular Ah, a gente tem que vir por aqui, ó Ó o fantasma de longe Eu lembro, rapaz Eu lembro Faz tempo que eu não jogo esse jogo Mas eu lembro Aos poucos eu vou lembrando as coisas Ô, fantasma Vem aqui, vem 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 aqui Por que ele tá saindo do lugar dele? Eu quero o seu kart E nós conseguimos a nossa sexta alma de fantasma? Deixa eu ver quantas alminhas que nós temos Nós já temos oito Eita, nós Como nós temos oito almas? Eu já matei oito bichos desse daqui? Ô, louco, mano Então já é a nossa oitava, então Opa, e tem mais uma pedrinha pra nós cantar aqui, ó Ah, isso aqui é fácil Ou não Ixi, Maria Como que é aqui? É aqui, assim Desce Sobe no meio Desce Sobe É isso mesmo, ó Ah, até que foi fácil Não foi difícil, não Não foi difícil, não Vamos chamar Inclusive, eu já chamei um lobo Antes, não chamei Então já vou conseguir dois Duas técnicas de espadas Pra nós Vamos lá, então Cantar essa musiquinha Chamar mais um lobo, né E... Então tem duas técnicas de espada Pra gente pegar agora E é isso daí Eu vou usar esses vídeos aqui Esses próximos vídeos Pra pegar esses coletáveis Porque é muito coletável E eu também tô falando Durante essas partes aqui Pra não precisar cortar o vídeo Porque... Ah, ficar editando Também é muito chato, cara Vamos lá Eu vou ensinar mais uma técnica De espada pra você, rapaz Então leve a espada Nas suas mãos E me encontre Pode deixar, jovem Ih, se matou ali, ó Vamos ver aonde que esse Jun vai aparecer, jovem Se não me engano Um deles Peraí, a hora que abrir o mapa Eu vou procurar Beleza Ah, ele tá no lugar Que a gente não foi ainda Onde que tá o outro aqui Que eu não lembro Ah, o outro tá lá na cidade Beleza Vou lá depois mesmo Eu vou usar esse... Olha Tem mais uma caverna aqui, jovem Vamos ver o que tem Nessa caverninha também Ah, não É nessa caverna Que a gente já ia vir, né Ah, eu pensei que era Na caverna em outro lugar Bom Vamos vir aqui, então Explodir essa caverna E vamos lá Nossa senhora Eu acho que eu sei Que caverna que é essa daqui, hein Nossa Essa caverna vai ser grande, mano Vamos lá, né Ó Aqui, ó Ela tem muitas saídas, né Três saídas Cada salinha tem três saídas Nossa, vou ter que dar uma tossida aqui Peraí, pessoal Tô precisando de água Ó, aqui nós temos um baúzinho com Cinco bombas Beleza Aqui nós temos uns bichos E também um baúzinho com Dez Rupees Beleza E vamos seguir em frente Nossa, não tô conseguindo enxergar nada Opa Esse daqui Ele é um tchutch dele Ele é amarelo, né Tem como a gente usar Ah, tem como a gente passar O nosso negócio aqui pra pegar Olha que legal, cara Eu não sei se eu já tinha feito isso no jogo Ah, tem como matar eles Olha, rapaz Tem um fantasma lá no fundo Quero Falei pra vocês Caverna sempre tem fantasma Pica a dica Vamos vir aqui Vamos pegar mais um fantasma E aí, fantasma Beleza? Vem mais perto aqui Bomba um Bomba dois O seu coração é meu E nós pegamos o nosso Nono Fantasma O nosso nono É... Coração de fantasma, né Beleza Já acende aqui pra nós Guarda Toma uma bomba Toma duas bombas E fica de longe só observando Só observo Aqui é o caminho que nós continuamos E aqui nós temos Flechas Muito bem Quero também Olha o precipício aqui, ó E aí, tec pitaiada Vamos morrer com um skin attack meu Muito obrigado E tá escuro, hein Olha, tem um beamos ali de longe, ó Deixa eu já selecionar aqui, ó E dar um tiro nos olhos daquele beamos E eu vou ficar com a flecha mesmo Vamos lá Ó Uma bombinha Duas bombinhas E a tochinha Pra gente acender Aqui é o caminho que nós continuamos E aqui nós temos 20 Rupees E mais um Rupee aqui tava escondido E continua aí, jovem Nossa, salinha grande, hein Toma um Ó, caiu um Tchuchodelli Do nosso lado ali, ó Um Tchuchodelli Também conseguimos um baúzinho aí, rapaz Que baú que é esse daí? Sei lá Então vamos arrumar esse Tchuchodelli E pegar O óleo de lanterna Ó, tem outro Tchuchodelli ali, ó Ah, conseguimos o carimbo da letra J Beleza O J de José Então tá bom Cadê o carimbo da letra Z de Zindreds? Beleza Aqui é o nosso Continuar E aqui é o nosso Tec-Tit Olha aqui, Tec-Tit Você tá Titi? Não Nós conseguimos 20 Rupees nesse baúzito do Raul E continua aí, ó Estamos com 125 Rupees Quero Olha, tem um Dondogo aqui, ó E aí, Dondogo, beleza? Morra Ó, aqui a gente não precisa acender nada Ó, a musiquinha não para Deve ter... Olha, tem um bicho pra cá que eu vi ali, hein Ah, tá aqui tem mais Tec-Tit E do outro lado Do outro lado Ah, pensei que tinha um fantasma, né Mas tem uma saída nossa aqui, ó Depois eu saio, jovem Primeiro Cinco bombas pra nós Primeiro eu vou continuar a nossa caverna aqui, né Quem sabe o que nós vamos encontrar aqui, ó Ó, mais uma ponte Quase que eu caí no precipício E tem mais um Beamus aqui, ó Ô, Beamus Tomba Deixa eu acender esse lugar Guarda a tocha Ó, tem um bicho ali atrás, ó Ah Tem morcego ali atrás Quando você escuta um... Pode saber que é morcego E esses morcegos estavam guardando Flechas Que porcaria, hein Opa Bausão grande, hein E nós conseguimos Cinquenta rups Ah, pelo amor de Deus É ruim, mas é bom Tá bom então fazer o que, né Aqui O cara aqui Olha que mentira, cara Como que ele não acertou, velho Opa Tá que susto Ah, já que tá do meu lado aqui Eu não vou nem matar, não Mano, por que que ele não acertou? Ah Porque ele tá numa pedra ali, né Pô, Link Mas você também é bem burro Você vai tirando a pedra, cara Tira mais embaixo Ó, vamos dar aqui então Uma de... Ó, e eu burrão É errei também Beleza Matamos tudo e todos E temos mais um fantasma aqui, jovem Ô, pica-pau Vamos parar de bater aí Na negócio De vez em quando ela pensa Que é um pica-pau aqui A calopsita E fica dando picada assim, cara Então para aí, pica-pau Conseguimos nosso décimo fantasma Eu acho Já perdi as contas Destransforma Acende uma tocha Explode Explode uma bomba Duas bombas Três bombas Opa E mais um baúzinho Deve ter mais 50 rupees, né Ah, sabia? 50 rupees E aqui mais Tec-títulos Os tec-títulos Trítulos E aqui deve ter 20 rupees Não tem, rapaz Que milagre de Jesus 10 bombas Nosso caminho é pra cá Beleza Opa Um dôndolo Dois dôndolos Mata esses dois dôndolos Com um spin-ataque só Ô, pica-pau Vamos parar aí, pica-pau Ah, aqui tem Chuchu jelly amarelo Que serve como Óleo de lanterna Eterna, né De lampião Conseguimos algumas sementes Vai, tem mais bicho aqui? Acho que não, né Não, não Então só continua aqui, jovem Mano, essa caverna não tem fim, velho Vai ser um vídeo só nessa caverna Poxa Ali tem bicho Porque eu vi que brilhou Um não, né 500 bichos É que nós temos mais 20 rupees 50 rupees, né Ah, não É que nós temos o carimbo Do baú de tesouros Beleza Então tá bom Se temos Temos E o nosso caminho continua pra cá Eita, nós Calma aí, jovem Sobe aí Quase que eu caí É que tá muito escuro Não tô enxergando nada Ah, não Tá de brincadeira, também Tá de brincadeira Beleza Ah, ia ter mais um fantasminha pra nós ali, rapaz Quero Oh, fantasma Vamos morrer Vamos morrer Vamos me dar esse coração E nós pegamos A nossa décima primeira alma de fantasma Destransforma aí de novo, jovem E chegamos no final, parece Olha lá, hein Se não tiver uma coisa boa aqui Vai ter, hein Ó É um baú grande Daí o cara vai lá e me dá 100 rupees, né E nós temos O nosso vigésimo pedaço de coração E com isso contabilizamos 5 recipientes de coração A nossa vida foi aumentada e restaurada Olha lá, agora nós temos 10 recipientes, rapaz Que beleza E é só isso, né Ah, eu acho que sim A nossa vida foi aumentada e restaurada 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 A nossa vida foi aumentada e restaurada